Salve, salve galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Quer dizer o seguinte, cara, eu não quero ficar reclamando aqui todo vídeo porque fica chato, tá ligado? Todo vídeo eu tenho que ficar reclamando de alguma coisa, mas mano, tá foda. Ultimamente eu não tô vivendo umas paradas muito maneiras não, mano. Então isso tá me incomodando bastante e é por isso que eu ando sumido no canal. Espero não ter que falar, reclamar mais futuramente sobre qualquer coisa disso aí. Espero que melhore as situações, mas ultimamente tá desanimador, velho, tá foda. Mas vamos ao que interessa. Nesse vídeo eu vou trazer algumas dicas pra vocês, que é o que eu mais gosto de fazer, né mano? Então vamos lá. Primeiramente eu vou falar pra vocês aqui que eu até divulguei já no meu Facebook, no Instagram, coloquei alguns grupos lá também, avisei algumas galera também. Também aí, várias pessoas também fizeram esse post aí no Facebook, em outros lugares. Na maioria das pessoas talvez já saibam disso, mas tem muitas pessoas que estavam trabalhando de dia, chegou agora e vai assistir um vídeo lá, quer assistir o vídeo do Black Game, tem muito tempo que ele não faz vídeo, tá ligado? E acaba vendo essa informação agora, que é o Crackdown 1. Ele está gratuito no Xbox Live, é o jogo do 360 que funciona no Xbox One. Eu acredito que seja marketing, justamente pra que você pegue ele, possa jogar ele e assim tenha interesse no Crackdown 3. Eu particularmente, eu não gosto desse jogo. Eu não acho esse jogo bacana, mas tem gente que gosta desse jogo. É uma boa oportunidade pra você testar, tá ligado? Tá gratuito, pega essa porra e bora jogar. E pra você que não tem um cartão de crédito, eu vou até pegar aqui, eu vou dar uma dica pra vocês. Eu até deixei aqui o link, eu vou deixar o link de convite na descrição pra que você possa fazer, tá ligado? Ó, tô pegando minha carteira aqui. O que que eu vou falar pra vocês? A dica primordial desse vídeo. Nubank, cara. Aí você pode pensar, ah, mano, o que que você tá ganhando com essa porra? Tô ganhando, tô ganhando. Eu uso esse Nubank. É mais por questão de ajudar vocês mesmo. Porque muitas pessoas falam, mano, eu não consigo pegar um jogo do 360 no Xbox One. Pede o cartão de crédito. Exatamente. Então faça esse Nubank, velho. Pra fazer esse Nubank, pelo celular mesmo você faz. É só você vir pelo meu convite, que é esse daqui, ó. Ó, a indicação. Romário Gomes, foi você que te indicou pra experimentar o Nubank. Eu vou deixar esse link aqui de convite na descrição e você vai entrar pelo link, tá ligado? Eu não vou ganhar nada com isso. Só vai entrar, você que vai ganhar, porque você vai obter o seu cartão de crédito. Então você vai fazer o seu cartão de crédito por lá, você vai colocar suas informações. Ele vai pedir pra você colocar, tirar uma foto de você com a sua identidade que você manda. Depois que eles atualizaram tudo aí e aprovarem, vai chegar o seu cartão na sua casa. E o interessante desse cartão é que ele é internacional e é sem anuidade. Então você só vai pagar mesmo o que você usa. E pelo próprio aplicativo você consegue lá manusear o limite e tal, pedir mais aumento. Quando chega a fatura, pelo próprio aplicativo você pega, baixa ela, manda pro seu e-mail e... Como é que fala? Imprime a fatura pra você pagar. Então é muito interessante e, cara, vai te ajudar. Pra você que tá tendo problema com cartão de crédito, é a forma mais fácil que eu acredito. E um cartão bom pra que você possa fazer e resolver esses problemas aí. Pra você pegar os seus jogos 360 do Xbox One e também poder comprar as suas coisas. Quer comprar um gift card, quer comprar um jogo no Xbox Live, quer comprar, sei lá, um tênis, uma camisa, foda-se. Pode comprar qualquer coisa. Esse cartão é exatamente para esse sistema. Então, essa é uma dica principal também desse vídeo aqui. Fazer o seu cartão resgatar o Crackdown que está gratuito na Xbox Live. E agora mais uma dica pra vocês que o Xbox Game Pass está por R$1. Tem gente que falou que na outra promoção passada estava também, acho que R$3 e deu pra ir acumulando. Tem gente que tá falando que tá dando pra acumular também. Pra mim, eu já tenho Xbox Game Pass, na minha conta nem aparece essa promoção. Então aqui só vai aparecer pra quem tem conta nova. Pra quem já tem contas aí com o Game Pass e tal e tá acabando, você não vai conseguir assinar R$1. Então o que você faz? Usa a cabeça, tá ligado? Cria uma conta nova ou se você já tem uma conta nova que você não usa, assina o Game Pass nela, tá ligado? Que aí você vai conseguir aproveitar essa de R$1 e vai compartilhar com a sua conta principal. Então essa é uma dica interessante pra vocês aí. Ou seja, mais de 200, não sei se... Deve estar quase 200 jogos disponíveis no Xbox Game Pass. Ainda mais se você mudar pra Live Americana, que lá tem mais jogos que não tem na BR. E sábado amanhã vai ter o evento aí da Microsoft que vai ser adicionado mais 12 títulos. Então fica ligado também, mais 12 títulos ao Game Pass. Provavelmente vai totalizar mais ou menos quase que uns 200 jogos aí. É R$1, velho. Você vai pagar R$1 e vai jogar praticamente 200 jogos. Vai poder jogar, se você ainda não jogou o Forza Horizon 4, que está espetacular, velho. Está espetacular, beleza? Então, é uma outra dica que eu vou colocar pra vocês aqui, que é a única coisa que eu achei interessante, velho. Então vou deixar o link pra vocês aqui. Se vocês curtem Dark Souls, estão no Dark Souls 3, R$59 e R$99. Tentei achar mais coisas, mas não achei nada muito interessante. A única coisa que eu achei interessante foi essas duas opções aqui. O Dark Souls 3 e o Shadow Warrior, que é um jogo que eu tenho interesse de comprar esse jogo. Eu tenho o Shadow Warrior 2, mas eu queria esse 1. Esse 1 era exclusivo do PlayStation e do PC, se eu não me engano. Ele chegou há pouco tempo, não é pouco tempo, mas não tem muito tempo que ele chegou no Xbox, cara. Então esse é um que eu queria testar, porque eu já vi vídeo desse jogo e curti muito. Então seria uma boa opção pra mim e pra você também aí. Só que eu tô sem grana, não dá pra me comprar agora não. Mas se você tiver interesse, é uma boa opção pra você também, beleza? E aqui é o link da indicação do Nubank, eu vou deixar na descrição, lembrando pra vocês. E, deixa eu ver... Ah, isso aqui que eu ia falar pra vocês também. Dias de graça pra jogar. Eu vou até colocar aqui no Xbox. Como vocês podem ver aqui no próprio Xbox, tá aparecendo aí. Dias de graça pra jogar. O PUBG e o PES 2019. Cara, o dia que esse jogo apareceu gratuito no Xbox Live, todo mundo perguntando. Mano, esse jogo tá gratuito, não sei o quê. A live está dando o PES 2019 e o PUBG grátis pra todo mundo, não sei o quê, não sei o quê. Mano, você acredita, cara? Você acredita que vai dar um jogo assim, grátis, velho? PES 2019 e PUBG? Você acredita nisso? Coloca aquele meme aqui, sim. Aquele meme. Mano, cara, você é burro, cara. Coloca aquele meme. Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra. Então, você acredita, velho? Você acredita que... Lógico que não, velho. Quando esses jogos assim, que são jogos mais triple Ways, aparecem gratuitos na live, cara, provavelmente é certeza de dias gratuitos pra jogar, velho. Então, nem cabe essa pergunta, cara. Se você tem interesse de baixar o jogo, vai lá e resgata o jogo. Baixa o jogo e joga durante essa semana, tá ligado? Porque esse jogo mesmo... Pera, apagou a tela aqui. Esse jogo mesmo vai ficar até dia 11, dia 12, se eu não me engano. Então, se você tem interesse de jogar o PES 2019 ou interesse de testar um dos dois e o PES ou PUBG, é uma boa oportunidade pra você testar. Então, é por isso que servem os dias de graça pra jogar. Pra você baixar o jogo e testar durante um período. Se curtir, compra o jogo, beleza? Então, é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessas dicas aí. E a dica principal, que eu acredito que vai te ajudar bastante, é essa dica do cartão de crédito, como eu falei pra vocês. E eu não tô ganhando porra nenhuma. Não dou nada com isso, tá ligado? Eu acredito que só vocês mesmo que vão ganhar. Porque você vai ter uma opção para resolver os seus problemas, beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu, é nóis. E se inscreve no canal. Deixa um comentário sobre qualquer coisa aí. Se você tem alguma dúvida, deixa aí que a gente troca uma ideia sobre isso, beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu, é nóis e fui!